Abertura Uma coisa que eu realmente tento fazer é conciliar todos os temas que o pessoal sugere pra mim Alguns preferem temas mais técnicos, temas mais sérios, digamos assim, como segurança de voo, como evitar acidentes, etc Outros, por outro lado, já preferem temas mais leves, como histórias engraçadas Outros, carei vídeos de instrução, digamos assim, pra saber como agir, como se comportar dentro da aviação Mas tem uns que falam o seguinte Pô, Salles, você faz vídeos sobre aviação, mas o que menos tem aqui é imagens de você voando Então, filmar os voos que eu faço é algo um tanto que complicado pelo seguinte Grande maioria dos voos que eu fiz até agora foram voos de instrução Ou seja, uma coisa que eu não podia fazer com frequência era ir lá no meio da aula de voo e falar o seguinte Mas, nesse último feriado de dia das crianças, eu marquei de voar com dois amigos meus Aí, a gente reservou um tupi ali no aeroclube e a gente marcou um voo só pra dar uma volta ali por São Paulo Aí, eu levei a minha câmera e um deles foi filmando o voo Infelizmente, a memória da câmera acabou antes do pouso, mas deu pra pegar umas imagens bacanas Vamos ver Próximo Solu Marte, bom dia, papo a tampo, November, Yankee, Juliet November, Yankee, Juliet, bom dia, prossiga November, Yankee, Juliet, está no pátio do aeroclube, ciente da informação Delta Notificou uma hora de voo local, saída pelo corredor, Juliet, para acionamento Vídeo acionado, November, Yankee, Juliet, chame pronto para o táxi, uma dúzia, 1.024 Chame para o táxi, o November, Yankee, Juliet Solu Marte, papo a tampo, November, Yankee, Juliet, para acionamento Chame para o táxi, o November, Yankee, Juliet, aguarde o foro praxe Alô, papo a tampa, papo a tampa, papo a tampa Alfa, papo a tampa, Alfa, Fox, Fox Plano Bacacheri, uma centena Frente a garjada do V Martins, para a copa, acionamento Mão horário de Calfos fora, Alfa, Fox, Fox 13, isolou Ok, vou confirmar com o centro, ainda não tenho seu plano, agora A ativa foi, a da IES Martins Vamos lá, vamos lá 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 Compartida no clube, plano de voo para o Alto Alto, assiste da informação Evo, pronto para o acionamento Cade, deslugido Solomark, Papapapa, Bravo, Índia, Serra 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 A passagem de novembro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A passagem de novembro é o Rio de Janeiro.